A própria mulher brasileira é muito modelada, ela é acentuada nas suas formas, muita curva. E eu procurei botar isso na figura da Nike. Isso não é uma cultura do grego, ela é uma figura grega, mas a gente vai fazendo adaptações para cada cultura. E eu procurei acentuar isso nessa modelagem. No caso da Paralímpica, que ela tem esferas dentro que vão produzir um som. Isso vai aumentar a experiência sensorial dos atletas. O atleta cego, por exemplo, vai poder comemorar de uma forma diferente, porque as três medalhas têm sons diferentes. O atleta cego, por exemplo, vai poder comemorar de uma forma diferente.